Eu quero presentear o coronado com, mano, o mais essencial de um quarto, que é o que? Uma cama nova, rapaziada. Pai, chegamos. É aqui, ó. É aqui. É aqui, ó. Gostei, mano. Quanto que tá isso aqui, né? Sete. Sete mil? Certinho. Aí, rapaziada, tô no valor de sete mil. Vamos colocar aqui a assinatura do pai. Chama, papai. É isso? Ô, meu filho, você tá bom? Vamos pegar o colchão lá? Bora lá. Aí, rapaziada, chegou já. Mano, deixa eu ver se ele tá aqui. Se ele estiver aqui, ele molhou. Deixa eu ver. Ah, ele tá, velho. Vamos ver a voz dele. Ah, tá aqui mesmo. Deixa aqui fora. Aí, ó. Tá colocando aqui dentro já, porque ele tá no quarto e é surpresa. Ah, entendi. Entendeu? Mano, eu tive uma ideia muito, muito louca, tá ligado? Aqui é ela. Sabe o tijolinho? Hum. Tem uma casa noturna aqui, mano, que chama tijolinho. É uma base de concreto e em cima tem uns colchãozinhos daqueles de treino, sabe? Sim. Aí, é que eu vejo só aquilo. Mano, o que que eu quero fazer? Ele nunca foi. Eu nunca fui falar pra mim. Você não sabe. Eu juro, velho. Eu nunca fui. Você foi? Nunca. Você foi? Nunca na vida. A gente vai pegar esse colchão, esse suporte aqui, né, que chama, e vai montar aqui, tá ligado? Vai colocar a cabeceira e tudo. Em vez de a gente colocar o colchão de 7 mil reais que eu comprei, eu vou colocar tijolo. Chama os últimos tijolos, Zezéca. Chama. Caralho, ele morre, velho. Vem, bora, velho, velho. Nossa, velho. Vem. Vai dar uma. Viada, você pulou muito forte. Ah, velho, arrebentou minhas costas com esse bagulho, viada. Você é louco. Ah, viada. Tem tijolo. É uma brincadeira, velho. Você tá morrendo na casa agora. Mas como que você, você ainda rasgou o meu chão de, que eu acabei de me alopar não rasgou, não? Não rasgou não, velho. Tipo, você colocou? O cara que colocou, eu falei, pelo que tomar cuidado, velho. Tipo, a única coisa que eu fiz, eu acho que... Pode ter sujado que é que o tijolo toma com terra, ó. Mano. Tipo, mas vou tirar. É só comprar o colchão, velho. Eu comprei a estrutura já. Tá ligado? Puta merda. Mas eu não vou tirar, não. Bem-vindo da casa, velho. Não, eu tiro, mas você arrebentou minhas costas, Zezéca. Que cara. Mas você até tem que ir pra dormir na sua cama agora, só de rádio. Não. Eu vou dormir no que? De tijolinho. De tijolinho. Falou, Zezéca. Sai, é. Vai, você não vai. Nossa, não acabou com o meu chão e o meu... Vai cair, ó. Vai cair, não foi? Você tinha mão. Se eu fosse fazer uma coisa dessa, eu ia colocar pelo menos o tijolo, um encostado no outro. Porque aqui, sabe? Mas é muito tijolo. É que não tinha. É que não tinha todos os tijolos. Mais cinco quilos de terra no chão. É, eu vim que me ajudar. Ai, tá usando? Falou, mano. O Duro ajudou a gente a colocar. Não, não, não. Foi eu não. Essa cama aqui, pelo menos, é pra mim mesmo ou o quê? Gira. Ai, vou partir depois desse. Favorito, você viu que recebeu tudo no seu chão? Você fez? Rapaziada, eu coloquei. Mano, olha o colchão que eu vou dar pro coronado, mano. Nossa, esse é top, hein? Já tá pago, já tá tudo certinho, tá ligado? Eu só queria tirar uma trollagem com ele mesmo, com um colchão de tijolinho. Mas, mano, o colchão de sete mil reais, ele tá aqui. Mano, de verdade mesmo, eu tive a ideia de fazer essa trollagem no meio do vídeo. Era já pra mim ter entregado o colchão e ser, mano, mó top. Só que, mano, a minha cabeça, velho, na hora que a gente fez isso aí, fazer um colchão de tijolinho, eu falei, vamos. Aí, gente, mano, preparou tudo bonitinho, coronado, mano. Ele pulou de verdade. Ele pulou na cama como se fosse nova. Mas, gente, tipo, ó, essa cama aqui é a minha nova, mano. Mas, tipo, comprei, mano. É claro que eu vou, tá ligado? Pular. Mano, ele pulou, bateu as costas. Deve tá doendo pra pegar. Ah, doendo as pontas de tijolo. Mano, eu quero ver, ele tá terminando de arrumar lá. Deixa eu ver. Abaixa a cama, tá? Pra ele não ver aqui. Chegou? Chegou. Deu tudo certo, hein? Não é tão louco, né? Por quê? Ah, essa cama aí não é nova, não é? Você, eu subameci eu agora que eu vi. Não. Mas você não usa a sua cama, isso aqui, Zé? Não, isso aqui, isso aqui é meu. Mas a estrutura aqui é sua, eu roubei pro céu. Não é sua cama, não? Hã? Não é sua cama? Não, é minha cama. A minha cama tá lá. Minha cama, minha cama tá lá. A estrutura é sua. A gente tem a estrutura já. É que eu tô gravando uma trolagem, tá ligado? Tem um colchão king size. Eita, porra. Ixi, viado. Não, 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 não puxa, não. Não puxa, não puxa. Viado. É, é um presente que já veio quebrado um pouco, tá ligado? Tipo assim. Quando você coloca a colchão aqui por cima, não vai aparecer. Você quiser deixar o chujô? Ah, viado, foi mal, mano. O cara é um idiota, né? Como que ele consegue? Ai, galera. Olha isso aí. Iano, seu bobi rasgou, foi tudo. E eu não vi, acabei de comprar, deu até dó. Também é luxo. O gramado, ele vai, pula igual uma anta. Quem? Que anta? O Du começou a colocar o negócio aqui, né? E ele colocou separado, errado. Mano, não é isso? Mano, mas a estrutura cê tem. Mano, o mais engraçado que é o Du e o Digo tentando tirar o tijolo sem falar nada, tá ligado? Tipo, eles já sabem que eu comprei o colchão. Mano, tá todo mundo só esperando a hora certa da gente colocar esse colchão aqui. E, mano, eu acho que ele vai gostar, né? Tipo, de verdade mesmo, ele vai gostar muito porque eu paguei sete mil reais, mano, nesse colchão aqui. Sete mil reais naquela estrutura, tudo bonitinho. Esse colchão aqui, mano, é top dos top, tá ligado? E eu acho que ele vai gostar demais, juro. Ele, ah, mano, ele não tem a cama, né? Tipo, você vê, ele falou, mas cadê o bagulho? E essa estrutura da sua cama. E não é, mano, ó. Minha tá aqui, é a dele tá lá. Já, já, eu vou entregar pra ele. Só deixa ele organizar lá e ele, ó, que se lasque porque a trollagem eu fiz. Então, rapaziadinha, é o seguinte, mano. Hoje eu quero mostrar pra vocês como que funciona o site da Blaze, mano. O site da Blaze é só pra maior de 18 anos, fechou, rapaziada? E jogue com responsabilidade. Primeiramente, eu te convido pra usar o meu bônus, que é Leo 2022. Com isso, você vai ganhar um bônus de até mil reais e também 40 votados das grátis. Demorou, rapaziada? Então, bora lá. Mano, tô aqui no site da Blaze já. Pra você fazer o seu depósito aqui na Blaze, é bem fácil. É só você clicar aqui, ó, em depositar, aqui no vermelhinho. O depósito é feito pelo Pix e o depósito mínimo é de 20 reais, demorou? Mano, depois que você fez o Pix, já tá com dinheiro na sua banca. Meu irmão, agora é só partir jogar, Zezé. Hoje eu vou jogar com vocês o Crash 1. É o meu jogo favorito aqui na Blaze, mano. É onde o gráfico vai subindo, vai subindo, vai subindo. E conforme ele sobe mais, mais multiplica a sua grana. Só que se você deixar crachar, infelizmente você perde. Mano, então, bora lá. Vou colocar milzinho pra começar hoje. Comecei aqui o jogo. Tá subindo, papai. Tá subindo. Mano, hoje eu vou deixar subir bastante. Pra vocês verem o tanto de dinheiro que dá pra ganhar Clam Blaze. Então, bora, bora, bora. Tá subindo. Olha o meu dinheiro multiplicando. Mano, já tá em 2 mil reais. 2 mil reais eu vou deixar subir mais. Quanto mais sobe, mais multiplica a minha grana. O jogo não pode crachar. Se crachar, eu perco. Mano, 3 dias eu já tirei. Mano, olha, tirei na hora certa, mano. Porque crachou logo em seguida. Ganhei 3.150 reais. E já subi minha banca pra 13 mil reais, rapaziada. Cês viram? Mano, você tem que retirar o dinheiro antes do jogo crachar. Esse é o jogo, mano. Se o jogo crachar, você perde. Então, mano, não seja ganancioso. E pra você retirar o seu dinheiro da Blaze, é mais fácil do que você ganhar. Mano, é só você clicar aqui, ó. Clicou aqui. Clicou em sacar. O saque é feito pelo Pix, tá bom? Coloca a mesma conta que você fez pra fazer o seu depósito. Mano, que não tem erro. Já vai cair direto na sua conta pra você usar como você quiser o seu dinheiro. Demorou, papai? Então é isso, rapaziada. Lembrando que a Blaze também tem um suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana. Pra você jogar e se divertir, não tem nenhuma dúvida. Fechou? Então, bora pro vídeo. E olha, esse chão, né? Ele é bem fácil de fazer. Meio tudo, hein, Zé. Ô, Zé. Não é triste, não, Zé? Tá franquinho no chão agora. Deixa eu ver como você fez. Não, esse era a verdade dele. Aí, ó, gostou? Tá ligado, pai. Ah, você não gostou do bagulho? Eu compro uma cama só pra encher de tijolos e mil ferrar. Gostou? Não, gostei. Agora eu só compro uma. Agora eu vou comprar essa, colchão. Ah, travesseiro tem já, pelo menos. É, aquele lá, né? Que você ganhou de brinde. Gostou? Gostou, aí, gostou. Tamo junto, pai. Você me deu um door flex, tá? Não. Não, tá na casa Hunts. Aqui é a casa Hunts, meu parceiro. A gente só para quando alguém sangra. Nossa, que é isso? Isso é do meu quarto. Bora nessa, então. Isso é a hora. Vai dar boa, vai dar boa. Vai devagar, vai. Entrei. É desse lado, peraí, outro lado. Hã? É desse lado, acho. Deixa eu ver, deixa eu ver. É isso. Levanta. Levanta. É isso. Chama, pai. Aí, Coronado. Tá pensando que eu acho que dá só a cama? Só a estrutura da cama, Zeca? Aí, ó. Agora ele pode pular à vontade. Agora ele pode vir com... Agora pode vir no Ema. Rapaziada, eu não vou tirar do plástico ainda, porque muito provavelmente o Coronado eu acho que vai pintar aqui o cor dele. Então eu acho que eu vou deixar no plástico até ele fazer tudo, pra não sujar. Mano, a cama nova, né? Chama. Mano, vamos arrumar certinho. Agora eu vou colocar aqui, tá? Acho que agora ele não vai ser tão bobo de pular de novo. Mano, eu acho que ele não vai pular. Comentei, rapaziada. Vocês acham que ele vai pular de novo? Vamos lá, mano. Agora é sério. Tá com a sua cama. Ele não vai pular. Ele não vai chegar pulando. Duvido que ele... Deixa só vermelho agora. Hã? Deixa, não coube. Eu acho que é assim, né? Aí ficou bom, hein, galera? Olha aqui, mano, como ficou então a nova cama do Coronado. De verdade mesmo, ficou a coisa mais linda do mundo, Zé. Agora de verdade mesmo, ele vai gostar, mano. Uma cama de verdade de 7 mil reais. Mano, tá aqui, Coronado. Esse aqui é seu presente. Desculpa pela brincadeira, desculpa pela fratura exposta na costela. É, mano, esse aqui é o presente do meu amigo Coronado. Mas vocês gostou, galerinha? Eu adorei. Gostou, gostou? Vocês aí de casa, rapaziada, vocês gostou? Mano, olha só essa cama que eu dei, mano, de verdade mesmo. 7 mil reais, irmão. Olha isso aqui. Mano, é coisa de outro mundo. Então hoje o Coronado já vai conseguir passar a primeira noite aqui na casa. Mano, com uma cama, tá ligado? É isso. Vamos lá, chamar ele que agora o bicho merece, Zé. Agora o menino... Eu quero ver que ele vai ter coragem de pular nessa cama agora. Coronado! Ele não vai entender nada, mano, juro. Ele não vai falar de novo, Coronado. É, não vou. Coronado! Coronado! Copiado? Coronado? Obrigado, você manda nada mesmo. Vem pra uma coisa agora. Viagem, de verdade mesmo. Você confia em mim? Você confia em mim? Eu tava chão, pô. Vem. Você confia em mim? Cara, hoje eu comprei um presente. Ô, galera, vem cá, olha o que é o presente de novo que eu comprei pro Coronado. Mano, eu juro. É de verdade. Você confia? Parece que eu tô num looping. Eu tô num looping, mas você já fez isso, Viagem. Você comprou? Mano, eu comprei uma cama nervosa pro Coronado. Você é cara, de tijolo, de repente, olha a minha soça, não tá tudo recalhado. Era aquele tijolo que o Dodinha tava carregando? Mas de verdade, eu comprei um pouco mais legal pra você, mano. Vai lá ver. Vai lá ver. Vai lá ver. Ah, agora ele concretou agora. Passou no cimento, vai lá ver. Rebocou a cama, o que que você fez agora? Vai lá ver. Agora eu quero ver que fiquei curioso, hein. Não, eu tô com medo agora de entrar no meu quarto. Só cuidado pra não quebrar a perna agora. Você pegou até meu carro emprestado pra isso? Não pegou? Peguei, eu tô tentando. Nossa, eu tô nervoso. Viagem. Quando eu entro no meu quarto, eu entro com medo de alguém fazer alguma coisa. Já picharam, já quebrou minhas costas no tijolo. Qual que é a próxima? Viagem. Eu acho que você vai gostar dessa vez. Só cuidado de olhar lá em cima. Não olhe pra cima. Eu quero a parte dos presentes, não da timolagem. Tipo, você olha... Não olhe pra cima. Da cima? É. Senão... Viagem. O que tem em cima? Não olhe pra cima. Olha aí, óculos de proteção. Que cheiro que é esse? Vinil. Vinil? Viagem, não olhe pra cima. Por que assim não olhe pra cima? Viagem, olha aí. Pera aí, coronaví. Pera aí. Pode vir já? Pode vir. Viu? Não olhe pra cima. Caraca, eu tô no meu quarto. Olha... Ai! Não pula, Viagem. Pá! Ai, filha da fuda. Que saco. Tadam! Aê! Aê! Agora sim! Você viu? Isso é um presente, de verdade? É o galera que eu não vou fazer, de verdade, desse ó. Você não vai fumar a cama sua, velho. Não sei. Você pulou? Pulou, velho. Só tinha tijolo, não dava uma encostadinha do ouro, tava separado. Pera, ele pegou de bota no tijolo, mano. Nossa, que bom! Gostou? Nossa, bonita, hein? É verdade, tá... É, na verdade. Achei que você tinha comprado metade da cama, só foi embora. Quando ele foi embora, tipo, nesses três meses, ele leva a cama ou deixa aí? Ah, a cama é dele? Olha, ele vai vender. Mas tá assim. Ele vai vender. Ele vai anunciar. Isso aqui é... Não, isso aí é meu. Isso aí é meu, irmão. Não, isso aí é da Dani. Esse aí é da Dani. Você perdeu, você perdeu. Você perdeu. Deixa eu ver como... Deixa eu ver como... O quarto da pele ou da Karen, tá mexendo no... E aí, gostou da cama, Zé? E aí, tá bom, hein? Caralho! Por que você achar melhor nessa cama aí? Por que você achar melhor nessa cama aí? O Anderson mandou isso aqui pra mim? Mandou pro Coronado. Como assim, esse aqui, esse aqui? Esse aqui, esse aqui. Esse é do Coronado. Esse solão aí? Isso é bom de dormir? Isso é. Vai ser o Gui. Vai ser o Gui, ó. Você tem passado alguém. De verdade, mesmo. Então é o seguinte. Я Abrago! naz Forra. Não se perdoço. Não se perdoe mesmo. Quebro! Não se perdoe o macamô. Arreveou e voltou. Olha, zgai! Noooow! Noeeeee! Vem Ciay! Tá coloured, quem que é o real? Eu quero! É meu! Tá por tudo os negócio? Tem que se temperar o meu, sai daí. Levou. Todo mês de vídeo, você já tira tudo que você vai cuidar. Só para saber o que é meu de verdade? olha galera olha isso aqui é meu pega todo mundo ai vai aí tudo isso aqui é meu tudo isso aqui é meu olha os caras olha os caras isso aqui é meu isso aqui é meu vamos lá o que sobrou pra mim acho que o crochá é meu o crochá e a cama vai ser o gostou é uma cama real agora é uma cama de verdade obrigado eu paguei 7 mil pontos eu juro falar uma coisa que nível o crochê branco olha como é que suja não passa o pé assim então eu tava montando bananeira aqui é um cartucolinho e o ar você vai estar lá? calor pra caralho o bom é que o bicho pode olhar tudo ali o que você está fazendo eee ae 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 vou pra liga rs ae 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 Vou começar a pintar agora, na verdade. Agora? Tudo, tudo, tudo. Ainda vai estar no plástico, não vou nem tirar. Fala que vai te ajudar a pintar, tá? Quem? Porra! 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 Porra, porra, porra! Porra, porra! Pode matar, pode atar! Fale, caia! ... na臣as, traga! Eu se lembro daqui. Porra, eu estou topando, mano. Agora é que doeu, hein? Agora é que eu dou tiro. Cara, eu dei uma no colo. Não, você doeu na minha cara. Você me deu uma na minha nuca, eu decobrei. Ele dá uma porra aqui todo. Eu gosto dessa. Tadinho. Vou levar o maior hoje. Vou levar o maior. Tô preto, mas vai se envelopar de preto. Moleque preto. Eu quero me alopar o colchão de droga. Moleque da... Aqui é por causa do ar. É por causa do ar, olha aqui. Não, esse é o meu. Olha o ar que gostoso, mano. Então é isso, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa muito seu like. Tem um colchão novo coronado. E é isso. Vocês gostaram do meu quarto? Eu guardei o melhor da casa. Sério? Também é a primeira vez que você sobe na escada ali. É isso, mano. Valeu, falou aí. Quando eu for ver moradores, vai me dar uma cama? Boa, claro, boa. É isso que eu gosto de você. Eu também. É um tamanho, por favor. Tchau, tchau. questi é o último erro, tchau, tchau, tchau. Tchau.